colorido lindo não é olha que espetáculo e se eu falar para vocês que além desse colorido lindo ele é um fio fantástico para você trabalhar porque ele tem elastano né então você trabalha com ele e ele tem essa elasticidade ó tá vendo as peças ficam lindas sabe do que é que eu estou falando de um lançamento sensacional da nossa grande parceria da círculo isso mesmo eu estou falando pra vocês deste fio olha ame um fio maravilhoso um fio que ele tem aqui na sua composição 52 por cento de viscose 27 por cento de poliéster e 21 por cento de poliamida por isso que ele fica com essa elasticidade este fio para vocês trabalharem numa numa peça de vestimento uma saia um vestido uma blusa é sensacional para uma gola ele tem um caimento assim fantástico e claro a círculo ao trazer esse tipo de produto tão especial bazar horizonte não ficaria por fora por nada porque bazar horizonte tem simplesmente 100 por cento de produtos da círculo e desta maneira como você está vendo olha a coleção inteira todas as cores né então é uma gama perfeita de cores diretamente para você nós temos aí 20 cores nesse fio ame e você pode comprar através desse site que está aparecendo aqui abaixo www.bazarhorizonte.com.br e receber aí né no conforto da sua casa para você aí ou tricotar ou fazer um crochê de uma maneira bem especial e nós claro desejamos que você faça muito sucesso porque trabalhar com um produto tão especial da círculo e receber diretamente do bazar horizonte olha só posso dizer pra você alegria pura viu então olha sucesso um grande beijo pra você e não deixa de olhar aqui ó ame um fio sensacional